Vamos fazer a Expo de Tour. Ah, que medo. Mandem aqui quem é mais provável, situações. Quem é mais provável ser a mais feia? Jéssica, a gente fala, Jéssica. Não, eu sou a mais perfeita. Manda aqui, manda aqui. O que vocês mandam, já sabe que ela, gente. Que ela atrasa, assim, não tem lógica, gente. Jéssica, vamos sair hoje às 7h30. 8h40, não tá se arrumando. E os 7h30, entrando no banho. É, gente, a cara nem treme, né, amor? Amor. Ai, obrigado, baby. Obrigado, viu, baby. Nosso namorado acha também. Sim, eles acham. Licença, boa noite. Você acaba de surtar por ciúmes do bairro, Jéssica? Não, amor, eu tenho meus momentos. Amor, mas os seus surtos não têm conteúdo. Os meus têm conteúdo, você sabe. Amor, eu não surto. Eu não surto, Jéssica. Prazer amê, que toda por errar um detalhe, Maria Eduarda, gente. Nossa, você tem um negocinho assim, plim! Ela, não, ela não tenta corrigir, ela só vai com lenção, assim, ó. Eu tenho lenço e faço de novo, mas eu não tenho paciência. Já é profissional, ela sabe fazer nos dela. Eu não, eu tento fazer. Eu não. Toda o dinheiro com lenço e maquiagem, Jéssica Cardoso, do Santos Campos, da Silva Salva. Mas eu posso me defender. Eu não compro à toa, porque eu trabalho com isso, não é um investimento pro meu trabalho. Aham, aham, aham. Teram relacionamento aberto, você? Eu nada. E eu não tenho. Amor! E eu não tenho. Eu não tenho nada, eu não tenho! Eu tenho ciúmes, eu não consigo! Brinquedo também. Eu tô bem calma, gente. Jéssica, gente, essa é totalmente ela. Não vou mostrar. Eu quero ler. Eu sou chorônio, eu sou sentimental. O meu signo, gente, é Diago, eu sou pisciano, eu sou amor, eu sou compaixão. Você é a Ariana, você é o demônio, amor. Jéssica, porque ela é cadela de macho, gente. O quê? Calma. Saí da casa porque casou você, gente. Se eu não me falo, quero casar hoje, ela vai? Ela vai? Para, amor! Para, amor! Você tem cadela. Dá um latidinho aí, vai. Eu acho que ela vai sair no tapa com alguém. Você, amor. Gente, ela se estressa com uma formiga. Eu nunca baixei ninguém, amor. Eu nunca agradeci ninguém na minha vida. Amor! Baby! Baby Alifer, né? Gente, de reagir a um assalto. Eu não sei, você nunca reagiu. Uma vez eu reagia a um... Não um assalto. O homem que tava com a arma e falou que ia dar na minha cara. Eu falei, então vem. Ele falou, vou dar tiro. Eu falei, vem! É você, porque você é mais abusada, mais afrontosa. Não pode, não reage. Pelo amor de Deus. A mais estressada. Gente, sou eu. Mas as vezes que você tá me encontrando, tá estressada demais com ela. Eu também tenho meus dias, sabe? Tipo... Ó, o estresse dela, ela fica quieta. Já não quero gritar. É, eu fico quieta na minha, tipo... Você vai abandonar a minha cara de macho. Jéssica! Eu nada, amor! Gente, quando o meu homem tá aqui... Eu ando pela casa, as meninas veeiras de conversa. Esclói! Esclói! Agora ela não, amor. Eu ando logo também. Eu falo com vocês. Ela fica no quarto, ela tranca a feminina no cativeiro dela. Gente, a melhor e a pior coisa que a gente foi fazendo na sua vida foi namorar. A melhor pra gente, a pior é por nossos homens. Porque a gente passa o dia inteiro procurando coisa pra infernizar ele. A gente inferniza demais ele, gente. Coitada. A Jéssica me manda umas coisas. Manda pro seu homem também. Manda pra você também pra encher o saco dele. Não, eu e ela ficam o dia inteiro, sabe? Tipo, procurando ver esses memes. Essas páginas de Facebook de memes de casal. Ela me manda, eu mando pra ela, mando pro homem dela. Iwi, iwi!